Salve tropinha do canal, bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo do canal. Chega, se inscreve, presente na revoada dos Pitbull. Hoje muito baile, muita diversão. Inscreve, ativa, que começa agora o maior baile punk da região de Bispasiano. Só vem. Ora vem. Vamos falar, fala seu nome aí. Meu nome é Brenda. Lançou hoje uma produção diferenciada, Peak Baile. Não. Não? Não vou pro baile, senão. Isso é o quê? Casamento? Tem dois meses que você terminou, é isso? Não, eu nunca namorei. Você quer arrumar um namorado? Quero. Agora? Não, agora não. Que tipo de homem você gosta? MC Cabelinho. Sabe que a chance de você pegar ele é zero, né? Nossa, tá me tirando. Então fala, que tipo de homem você gosta, que eu vou arrumar alguém pra você. Eu gosto de moreno, tô zoando. Ué, é ou não? Eu gosto de preto, entendeu? Uma cinturagem assim no pescoço, sabe? Ah, cheirosinho também. Gente boa pela aula comigo. Cheira aqui, deixa se meu perfume é bom. Bom, mais meijo ativo. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. Ah, sai foda, senhor. Peraí, peraí, vem cá. Você vai falar pra mim em rede nacional que não pegaria um cara? Eu não pego homem. Calma, calma. Você não pegaria? Eu não pego. De forma alguma? De forma nenhuma. Mas por que não? Por que não, hein? Homem é homem. Homem foi feito pra ficar com mulher, não é com homem. Não, peraí, peraí, peraí. Não tem mais esse negócio, não. Mas cada um tem seu gosto. Mas a pergunta que eu estou te fazendo é, você pegaria? Não que você vá pegar. Não. Não. Peraí. Se você gostasse de homem, você pegaria um homem? Se eu gostasse de homem, eu tinha que nascer mulher, ué. Olha, eu no momento não pegaria homem. Hoje você gosta de mulher. Mulher, isso. Amanhã é outro dia, né? Não. Ai, quem sabe? É disso que eu estou falando. Diretamente do Morro Alto pro mundo. Não, do Gávea. Vai tapiar um pouco, Fico. Do Morro Alto pro mundo, então. Do Morro Alto pro mundo. Vamos falar de outra coisa, então. Bora, bora. Não tem idade pra namorar ainda, né? Não, eu estou nova demais pra namorar. Exatamente, pelo chassi eu vi que não namora ainda. Você acha que eu tenho quantos anos? Pelo chassi, 10. E hoje você veio pra pegar alguém, tem uns caras ali te olhando, e aí, como é que vai? Pego ninguém, eu vim só pra ser linda. Não tá conseguindo não, né? Ela, a dama de ver... Gostei do cabelo. Combinando com o microfone. Eu adoro vermelho. Sério? É que a cabeça é vermelha aqui. Gosto mais ainda. É? Fala seu nome. Esther. Tá querendo o que aí hoje? Nada. Como assim nada? Eu só vim trazer meus amigos. Tem o quê? Só vim trazer meus amigos. Ah, só isso que apareceu um clerte, assim. Você tem alguém na sua vida? Eu namoro. Cadê o namorado? Tá na casa dele. Aí tá errado. Por quê? Tá ele em casa nesse sábado, uma hora dessas? É, uai. Cada um com seus problemas. Mas é um problema isso? Não. Cada um com seus problemas. Eu, se eu fosse você, depois dessa declaração, mandaria um recado, uma declaração de amor pra ele. Ô, Lucas. Lucas. A minha salginha tá filmando. É o quê? Ô, Lucas. É isso, entendeu, né? Não, cara. Isso aí, quem tem que ver é ele. Repete comigo, Lucas. Lucas. Desde que eu te conheci. Desde que eu te conheci. Nunca mais tive olhos pra ninguém. Nunca mais fiquei com ninguém. Nunca mais tive olhos pra ninguém. Tive olhos pra ninguém, fiquei com ninguém. Eu te amo. Eu gosto de você. Diretamente de Ribeirão das Neves, vou falar com ela. Edivânia. Edivânia? Isso. Edivânia. É, morena. Edivânia é morena? Isso, morena. Tem um negócio agora de que não é moreno mais. Na minha época era moreno. Agora é preto. Ai, preto. Diz que moreno é branco com cabelo preto. Tem isso? Não. Você é morena, hein? Não. Morena, índia, cabelo preto. Você é índia? Não. Sou, quase. Vai assim. É pra gente saber se você é mesmo. Não, não. Sério? Só assim pra ver, vai. Não. Não, só pra ver se é índia. Que preconceito é esse contra os índios? Você não falou que é índia? Acabou de falar. Sou. Então vai assim. Não vai nem sair. Vai, vai, vai. Quem é aquele rapaz que tá com você? Amigo. Vai falar pra mim que é só amigo. Tá nos melhores amigos. Então, tá rolando um negócio. Amigo, amigo. Não, peraí, mas você já pegou ele? Algumas vezes. Ah, e é melhor pegar amigo do que inimigo. Lógico. Hoje vai ter, né? Ah, lógico. A noite inteira. E aí dele você não der conta. Qual que é o nome dele? Não posso falar. Melhor não, né? É melhor não, né? Até porque ele deve ter outras amigas. Ah, com certeza. Tudo é amigo assim fica bacana, né? Do mesmo jeito que você também tem. Lógico, tem que ter. Tudo certo. Tudo é amigo é mais gostoso, né? Ah, e se ele não der conta? Não. Não ligo, não. Ah, e se ele não der conta, né? Ah, com certeza dá. Já deu. Fazer o índiozinho pra fechar. Calma, calma. Tá acelerado. Ainda? Pra cima, pô. Tá meio acelerado. Você quer fazer uma declaração? Quer de amor? Quer, sei lá. Só mandar um recado pro meu parceiro Tivaldo. Ô, Tivaldo, a 10 é nossa, pio. Te arrasta pra cima. É negócio de futebol? É, ué. A 10. A camisa é a 10, pô. Jogador caro. Tocou em você, você resolve. O quê? Tocou em você, você resolve. É isso? O que acha, pai? O homem é bravo. O Instagram do Parabiel é o jogador. Caralho, ó. Rapaziada de Vespasiano. É só colocar as bolas no homem. Não, livra, livra. Não, não, não. Vem cá. O negócio de futebol? Futebol, ué. É isso que eu tô falando. Trocou a bola sem brava. Eu passo gol. É isso, né? É, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Vamos ver o jogo. Tchau.